Música Estamos aqui no evento maravilhoso do Mais Acessório. Gente, é um desafio, onde o Douglas vai falar mais sobre o caso. É top, viu? Pense num desafio BBB em São Sebastião. Fale, Douglas. Exatamente. Boa tarde a todos. Começamos esse evento ontem, por volta das 17 horas. Inicialmente, o prêmio era 10 aparelhos lacrados. Só que aí, mais colegas empresários começaram a entrar em contato com a gente para também contribuir. Resumindo, já estamos com 11 mil reais em espécie, 11 telefones e vários prêmios. Então, pessoal, estamos a 22 horas de prova. Faltam duas horas para chegarmos a 24 horas de prova. Um evento que está sendo transmitido também pelo canal da Mais Acessórios no Instagram, certo? E como vocês podem ver aqui, travou a cidade, virou atração na cidade hoje. É verdade. Douglas, e de onde surgiu essa ideia desse evento maravilhoso? Porque é o diferencial, né? Sim, exatamente. Eu via isso no Big Brother e pensava, por que não colocar isso na nossa cidade? Coisa que as pessoas só veem pela internet. Por exemplo, a ambulância estava aqui, teve uma participante que com 20 horas de prova, ela simplesmente apagou. Chegou um momento que o corpo dela não estava respondendo mais o cérebro dela e ela apagou. Ou seja, a gente está trazendo para a nossa cidade uma coisa que a gente só via na TV. E me fala uma coisa, pode ir ao banheiro? Não pode ir ao banheiro, não pode tomar água, não pode fazer nenhuma necessidade fisiológica, também não pode sentar. É um dos critérios. E se você for lá entrevistar os participantes, você vai ver que o propósito, o porquê de cada um, é o que faz com que eles fiquem realmente 22, 23 ou 24 horas. Algumas pessoas podem se perguntar, poxa, como é que a pessoa aguenta 24 horas em pé? É o porquê, meu amigo. Tem pessoas ali que querem o dinheiro para fazer uma casa, para pagar uma dívida, para tirar uma habilitação. Então, o porquê vai ser sempre esse pró-motivo. Todos os prêmios, foi um acordo entre eles que não teriam segundo nem terceiro lugar. Todos os prêmios seriam exclusivamente para o finalista, uma única pessoa. Parabéns pela iniciativa. Nossa cidade precisa de novidades. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer também todos os colegas empresários que entrou em contato com a gente e ajudou também e principalmente a prefeitura por ter cedido toda a estrutura, ambulância, polícia, SMTT, tudo o que a gente precisou. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Meu amigo, você ficou quantas horas? 17 horas. Desistiu por quê? A minha perna, que eu tenho um problema na perna, começou a doer muito. E o sol também. Quando começou a queimar minha mão, eu disse, rapaz, eu não aguento não. Aí eu deixei para, tipo assim, quem estivesse precisando mais, as coisas assim, porque eu não ia botar a minha saúde em risco. Fiquei com muito medo disso. E eu vi que a galera estava muito focada, muito, muito, muito. Eu disse, não, vou deixar, não vou forçar, porque senão pode ser pior para mim. Aí eu saí logo. Mas completei 17 horas ainda. Tem muita gente que diz, não, vamos lá, você aguenta passar muito tempo no infeste e tudo. Mas ali é outra pancada. Ali é você em pé, você e você. Quando eu saí, minha mão estava toda inchada, os pés todo inchados. Eu disse, não dá certo não. Você ficar em pé é a pior coisa. Se fosse andando, era totalmente diferente. Olha, dos 18 participantes, restam seis. Dois deles vão falar. Ele, por que só dois? Porque os outros quatro, gente, já estão assim, daquele jeito, né, naquele modelo. Com muito sono, cansaço, mas está na luta. Estamos pegados aqui. Vamos puxar para as 24 e ganhar o prêmio do, a aposta do Douglas ali, que é mais 500 reais. Já está há quantas horas? Acho que chegando nas 22. Vai com tudo? Vamos com tudo. Vamos bater as 24 e se der mais um pouquinho. Amigo, você está há quantas horas? 22. E como está o físico? Está mais ou menos. Vai aguentar até o final? Vou tentar. Vou fazer de tudo. Não pode beber água? Não pode ir ao banheiro, não pode beber água, não pode comer, não pode se abaixar, não pode encostar no barril. Mas os prêmios valem a pena, né? Vale muito. Boa sorte. Obrigado. Ó, os prêmios são o seguinte. Inicialmente, 10 aparelhos Xiaomi Lacrado, agora são 11. Tem 11 mil reais em dinheiro que colegas empresários começaram a ligar e doar também. Quita Cacau Show, ventilador, teve corte de cabelo grátis, teve diárias em piscinas, em duas piscinas, inclusive. Teve chocolate. Resumindo, pelas nossas contas são mais de 20 mil reais em prêmio e não podia faltar o troféu, né? Que está aqui, ó, para o campeão. Grupo Mais, primeira prova de resistências. E mais virão também, certo? Cuida. Agradecer também a todo mundo que está aqui me dando apoio, porque sozinho eu não conseguiria fazer nada. Júnior, não vou citar não, porque é muitas pessoas, mas todos fazem parte do Grupo Mais, seja sócio ou amigo, sem eles nada que seria possível, viu? Tamo junto. Amiga, você está torcendo para quem? MC, GG e o Vaqueiro. E você, gata, está torcendo para quem? O Vaquerinho, o Vaquerinho ali. E você, lindona? Para a Heloísa. Você está torcendo para quem, lindona? Para a Heloísa. Para o MC. Heloísa. Para a Lu, para a Lu, a Heloísa. Também, lá para aquele grupinho dali, o que ganhar dali está bem disputado, que era o grupinho que eu estava ali, o do barril de lá. Pulgaria ali, merecedor, trabalha aí todo dia a dia. Vamos lá, vai para cima, meu peixe. Tamo junto, um abraço. Vamos lá, vamos lá, o PJ, o PJ é merecedor, o trabalho do homem. É para a nossa amiga Luísa. Estamos apostando nela. Caro. Também, também apostei nela, na Luísa. Eu e o meu amigo pescoço aqui, ó. Rapaz, eu estou só na cerveja mesmo, mas eu não sei nem quem torcer. MC, MC, PJ. Torcida aqui é para quem? Para a Luísa. Já é, Exo. Merecedor, né? Negócio ali. Na verdade, todos são guerreiros, já são vencedores, né? Porque são quase 24 horas, né? Tem prova e ainda estão ali, mas ele vai ganhar. É dele, hein? Puta. Na garra. É, vai sim ganhar, é dele. Eu estou torcendo para o MC, o do Chapeuzinho. Deia, você ficou quanto tempo na prova, meu amor? 8 horas na prova, mais 24 trabalhando, né? É muito tempo, ou seja, já é uma vencedora, né? Ah, sim. Eu participei para os meus limites, para eu saber dos meus limites. E chegou no meu limite, eu saí para não adoecer. Valeu muito a pena? Muito a pena. É, muito válido. O Douglas trouxe para a gente também esse entretenimento para a cidade, até porque para ajudar alguém, que nem agora, ó, esse prêmio vai ser uma mudança de vida para alguém que está precisando muito. E no momento, não era para mim esse prêmio. E Deus vem fazendo muito na minha vida todos os dias. Então esse prêmio não era para mim, era para alguém que precisava mais do que eu. Está gostando do evento? Estou gostando e ajudei, hein? Vim ontem à noite e ajudei, hein? Achei bonito e gostei. E Droga está de parabéns, que é um amigo meu e o pai dele. Felicidade para todos, a pessoa e ele com o pai dele. Acabaram de desistir mais dois. Agora restam quatro participantes, gente. Estamos na reta final. Está completando as 24 horas. Restam quatro. Desistiram dois de uma vez e ainda tem quatro aí na luta. Essa festa é uma festa que eu nunca participei dela. E eu gostei da administração dela, o pessoal que participou, o povo todo torcendo para que a gente vença. E o menino aqui, o Douglas, deu o melhor. Ele se sacrificou, se esforçou. E eu gostei, gostei muito. Daí passamos a noite, chegamos agora, esse fim aqui agora. E eu só tenho só a levar para frente. Não vou esquecer esse momento que a gente passou aqui agora. Não é assim? Rapaz, foi um prazer enorme ter participado desse evento. O Douglas está de parabéns mesmo. E é isso. Está chegando um pouco para o final aí. E o pessoal está aí, se divertindo aí. Nós estamos só assistindo de boa. Rapaz, para mim é um prazer enorme estar contribuindo, patrocinando o pessoal aqui. Quero parabenizar o meu amigo Douglas pelo evento. Isso é uma coisa inesperada. Nem eu sabia que ia acontecer isso. E cada um que está aqui competindo é merecedor. Está aqui desde ontem. Estamos juntos. E eles podem contar com o amigo Augustinho aqui em São Sebastião. E eles merecem. Estão aqui, estão sofrendo. E vão ganhar e vai dar tudo certo. E estamos juntos. Para mim todos já são vencedores. E quero deixar um abraço para cada um que veio competir e não conseguiu. Já teve a coragem de vir competir, que não é fácil. Está aqui desde ontem. E para mim já é um vencedor ter vindo competir. Então quero desejar aqui boa sorte aos quatro companheiros aqui que estão disputando. E isso foi bom demais. Movimentou a cidade. Movimentou muito. É o diferencial. São Sebastião precisa desse tipo de evento. E quero parabenizar a ideia do nosso amigo Douglas. Douglas é um cara diferenciado. E finalizamos por enquanto aqui da cobertura desse reality show da realidade aqui em São Sebastião. Voltamos a qualquer momento para anunciar o vencedor. Tem quatro ainda. A qualquer momento nós retornaremos para anunciar o vencedor. Aqui em São Sebastião dando cobertura aí a essa festa maravilhosa. com esse povão de São Sebastião.